Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar da vitória do time feminino do Corinthians pela Copa Libertadores da América. Primeiramente dar os parabéns ao time feminino do Corinthians que ganhou a Copa Libertadores da América feminina de futebol, honrou, foram lá, ganharam de 2 a 0 do Ferroviária, grande jogo, parabéns às meninas que continuem assim, que venham muitos títulos, foi um lindo jogo, jogaram muito bem mas antes também de começar e falar mais um pouquinho desse jogo, eu vou pedindo que você se inscreva no canal ative o sininho e deixe o like e também me sigam nas minhas redes sociais, vocês vão estar aparecendo aí na descrição do vídeo então galera, esse jogo que o Corinthians ganhou da Ferroviária pela final da Copa Libertadores da América foi um jogão galera, as meninas foram lá, jogaram muito bem do time feminino do Corinthians dar os parabéns a ela, elas estão jogando muito bem, mereceram a vitória, mereceram ganhar essa Copa Libertadores que eu acho que, na minha opinião, elas estão jogando bem melhor que o time masculino do Corinthians são dedicadas, honraram a camisa corintiana, onde foram jogar, jogaram, deram o melhor delas dentro de campo então mereceram, na minha opinião, eu acho assim que estão jogando bem melhor que o time feminino do masculino do Corinthians, quer dizer, o time feminino estão jogando bem melhor porque nessa ocasião a gente viu o esforço delas e o empenho, então por isso eu acho que tem que ser mais investido no futebol feminino, não que o masculino tem que investir menos, mas eu acho que também tem que investir bastante no futebol feminino porque a gente viu o talento que essas mulheres, que essas meninas têm jogando pela Copa Libertadores, tanto não só o time do Corinthians, mas os outros times também e investir mais no futebol feminino e essa vitória do time feminino do Corinthians só provou o quanto elas se dedicaram, jogaram e mereceram a vitória, mereceram ganhar a Copa Libertadores então, dá os parabéns ao time feminino do Corinthians, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like e também me segue nas minhas redes sociais então galera, até a próxima, valeu e fui!